Fala galera do canal WWE, em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE Nesse caso, é o show do Monday Night Raw Então, sem mais delongas, vamos nessa Lembrando pra vocês deixarem like desde já, porque alguns de vocês esquecem Mas então, vamos lá Bom, o show começou com Samoa Joe, né? O Destruidor e Samoa Joe já estavam no ringue E antes já tinham sido agendados três combates Um seria Diembrus contra Samoa Joe Outro seria Seth Rollins contra Shemus E outro seria Roman Reigns contra Cesaro Pelo título intercontinental, além de tudo O ponto é que o Samoa Joe, ele começou a falar então sobre o Shield E disse que não estava impressionado com o Shield Que não sentia medo do Shield Porque na estreia dele no main roster Ele lesionou o Seth Rollins Lesionou o joelho do Seth Rollins Ele não tinha medo do Diembrus Porque o Diembrus era um estúpido Era um burro pra caramba Não tinha medo nenhum dele E não tinha medo principalmente de Roman Reigns Já que o Roman Reigns nunca venceu ele, né? Num um contra um Então ele não temia nenhum dos três ali E ali, além disso, né? Ele começou a falar que naquela noite ele enfrentaria o Diembrus Mas que ele queria então brigar com o Roman Reigns O Roman Reigns quis ir pra cima dele na semana passada Ele tava ali, então desafiava o Roman Reigns pra um combate Aí tava lá no backstage assistindo o Seth Rollins, o Diembrus, o Roman E o Roman foi lá pra brigar com o Joe, né? Eu até pensei que era algum plano do Joe pra vir alguém ali atacar o Roman de surpresa Ou pra ele correr do ringue Mas não, ele realmente queria brigar com o Reigns Que o Reigns entrou no ringue e os dois começaram a se bater O Roman Reigns tava levando a melhor Até que apareceu então Xemus e Cesaro para ajudarem o Samoa Joe Os três se uniram ali pra bater no Roman Reigns Aí vem o Diembrus e o Seth Rollins pra tentar ajudar o Roman Reigns Mas não consegue, né? Eles também apanham do Joe, do Xemus e do Cesaro Que saem por cima E aí depois então ficou lá Meio que marcado os três combates ali Envolvendo esses seis superstars, né? E enfim Mas na sequência do show iríamos ter um combate feminino, né? Primeiro entrou Sasha Banks, Bayley e Mick James E depois entrou o Absolution, né? E aí a Senna deviu a Paige e a Mandy Rose Mandaram uma mensagem que as demais ali Iam ter que se curvar perante esse grupo delas ali Porque nada iria elas parar, etc E aí falando que elas são ali as mais novas dominadoras do Raw E tal, e tal, e tal As mesmas mensagens de sempre ali O que eu acho engraçado dessas mensagens que elas estão passando É que elas não estão tentando recrutar, né? Eu achei que elas iam fazer isso mais vezes Elas tentaram recrutar, por exemplo, a Sasha Banks Aquele dia não deu certo E... bom E agora eu não sei qual é o objetivo delas É... Eu não sei, por exemplo, se a intenção delas é fazer com que as demais respeitem elas Mas respeitem de que forma? Apanhando? Deixando elas bater nelas? Eu não tô conseguindo entender Tem um cachorro que não para de latir aqui, cara É por isso que é horrível Mas é horrível demais ter que gravar de manhã Enfim, continuando aqui então Elas foram então lá lutar Ia ter um combate de tags da Mandy Rose e da Paige Contra a Mick James e a Bayley Enquanto a Sasha ficava do lado de fora E a Sarah Deville do lado de fora, né? Então, no caso, as bonitas de cada time lutaram E as mais feinhas ficaram lá só de manager mesmo Vai dar um choro esses comentários Mas enfim, aí aconteceu esse combate Eu não sei, parece que a Bayley e a Mick James acabaram os mobiando ali E com isso a Mandy Rose aproveitou pra finalizar a Mick James Depois de ter levado um super chute ali da Paige E venceram o combate, né? As três ali então novamente saíram por cima E venceram essa luta dessa vez com a Mandy Rose Finalizando em um combate de duplas Bom, ainda não foi feito nenhum combate de equipes Das três contra outras três, né? Quando era pra acontecer rolou aqueles ataques, quer dizer Então, vamos ver ali O que eles vão anunciar pra próximas semanas ali Vai ter mais um segmento desse show que a gente vai falar daqui a pouco Porque seguindo o show estava lá então O Bray Wyatt, né? E novamente ele fez aquele segmento envolvendo o Matt Hardy Onde cortava pro Matt Hardy, o Matt Hardy falava uma coisa Aí voltava pro Bray Wyatt, o Bray Wyatt falava outra É dois malucão conversando, sabe? Dois malucos, né? O Matt Hardy falando que tava acordado, né? Que ele tá com essa ideia de walking E o Bray Wyatt ali começando a dar risada, tá ligado? Cascando o bico pra caramba O Matt Hardy ficava dando aquela risada dele A forçada pra caramba Só que tipo, ficou parecendo Bob Esponja, sabe? A do Bray Wyatt é bem mais natural Parece que ele tá realmente cascando o bico Falando, mano, o que que tá acontecendo? Ele dá aquela risada legal, velho Eu, tipo, a do risada do Bray Wyatt eu gosto mais É muito, é muito boa a risada do Bray Wyatt, cara Casca o bico mesmo, ele começa a ir sem parar, velho É impressionante Fica até assustador às vezes E o Matt Hardy, bizarro pra caramba, né? Tá sendo uma rivalidade de... De quem fala mais maluquice e quem ri melhor É basicamente essa a ideia É o que eu falei pra... Eu falei numa live lá no Facebook E ultimamente eu tô fazendo algumas lives de vez em quando no Facebook Me perguntaram sobre essa gimmick do Matt Eu não lembro se a live tinha caído Eu não consegui responder tudo Mas eu não sei se tem tempo suficiente no Raw Pra eles fazerem esse personagem do Matt Hardy ir longe Eu não sei Porque se você for reparar bem O tempo que estão dando pra ele nos últimos Raw São de 10 minutos Se ele tiver sorte, 15 minutos E é um tempo muito curto pra um personagem dele ali Tanto que dessa vez o espaço dele de novo foi envolvendo backstage, né? Não teve nada na arena, no ringue Então, cara A gente não vai conseguir... Eu, pelo menos, não acredito que a gente vai conseguir ver No mesmo nível que foi a TNA Com uso de drones Com várias montagens, né? Nem que for numa casa Não, eu não acho que a gente vai conseguir ver isso Vamos ver algo bem genérico, derivado Mas nada tão precioso Eu não tenho fé Eu não tenho fé Assim Vai ser um jeito, talvez, de salvar o Matt Hardy De ser aquele inútil que ele tava Sem o Jeff Hardy Como o Jeff Hardy já tava com alguns problemas Mas sim, fica mais difícil ainda Ele vai ter uma funçãozinha ali Nem que for pra ser engraçado Mas eu não acho que vai ser algo Nível muito sério, assim De que ele possa chegar A um ponto de ter credibilidade A ganhar um título universal Muito difícil Até a título intercontinental pra ele Então, não Mas vamos ver até onde essas risadas vão chegar O complicado de você não ter um pay-per-view Agora em dezembro E o próximo ser só o Royal Rumble É que falta muito tempo Então, cara Você fica já imaginando, assim O que vão fazer nesse intervalo? Será que todas as rivalidades Vão ser resolvidas no Raw Já que não vamos ter pay-per-view? E qual Raw vai ser isso? Porque não tem uma data específica, sabe? Se você tivesse uma data específica Tipo, ah, o dia 25 vai não ter lá Um pay-per-view Então a gente sabe que Até lá a rivalidade deve ser concluída Falta duas semanas Então vai ter tal coisa em tal semana Tal coisa em outra semana E depois está tudo concluído Mas a gente não tem data A gente não tem data Então pode ser que se resolva Semana que vem Pode ser que se resolva só em janeiro Pode ser que se resolva só no Royal Rumble E aí durante todo esse tempo Eles fiquem só aí fazendo essas risadas Às vezes trabalhando alguma coisa no ringue ali Ou não Então é complicado você não ter uma data específica Para saber o que eles podem aprontar Então o negócio é esperar, né? Mas no backstage do show Estava lá então O Enzo Amore e o Drew Gulak E aí eles fizeram um rápido comentário ali O Drew Gulak De que a WWE tirou o Rick Swan Do combate, né? Não falou os motivos, tal Tentar acobertar o que aconteceu Que o Rick Swan Pra quem não sabe foi preso Ele meio que teve ali Uns problemas com a mulher dele E aí tentou forçar ela a entrar no carro Aí acusaram isso de sequestro De violência doméstica Ele tá preso E é isso aí Eu acho que já até pra confiança saiu Mas tá suspensa A WWE por tempo indeterminado Já houve casos assim no passado Onde o cara terminou demitido Ou por exemplo No caso do Drew McIntyre Que teve acho que em 2010 Ou 2011 Não lembro bem a data Ele brigou com a mulher dele Não chegou a esse nível Mas brigou Foi a público E aí ele virou Jobber, né? Ele... Nossa Que barulho desgraçado Mas enfim Ele virou Jobber Ele meio que Ia ganhar a pasta do Money The Bank Mas acabou não vencendo essa pasta Acabou Virando lá o Jobber do 3MB E agora que voltou Que tá tendo mais relevância, né? Então Pode ser que ele não seja demitido Mas pode ser que quando ele voltar Ele nem sequer apareça nos shows do Raw Só apareça no 2-5 Live, sabe? E apareça só pra perder mesmo, né? Só pra dobrar pra caramba Pra outros rios ali Como punição da WWE, né? Fora algumas mutinhas Que podem ter nisso tudo Tá Mas enfim Aí o Drew Gulak comentou lá Então que íamos ter outro combate Pra decidir então Quem iria enfrentar o próprio Gulak E por aí sim Decidir então Quem que vai enfrentar o Ezra Mori Pelo título Cruzeway, né? Uma pena Porque eu queria que já fosse o Drew Gulak De cara E não que tivesse outro combate Pra enfrentar o Gulak Porque a chance dele agora De virar o desafiante É mais difícil ainda Eu queria muito o Drew Gulak Como desafiante, né? E aí então O Ezra Mori falou que beleza Beleza, tudo bem Primeiro vamos descobrir o desafiante E aí falou lá pro Drew Que ele tem que Tá preparado Independente de vir ali O Cedric O Mustafa ali Naya Jax Brad Kendrick Aí o Drew Pera, você falou Naya Jax Por que você falou Naya Jax? O que a Naya Jax tem a ver? Aí o Drew Ah, eu já sei Por que você falou o nome dela É porque você quer Que ele esteja preparado Pra qualquer tipo de aniversário Né, o Ezra? É, claro, claro Por isso mesmo Por isso mesmo Pode, tipo Dando a entender assim Parecia que o Drew Ia falar que é porque O Enzo estaria meio que Apaixonado ali Mas na verdade O Drew entendeu outra coisa Que não tinha nada a ver Ao invés de ele se tocar Ele foi burro pra caramba, sabe? Quando você pensa Que o Drew vai pensar algo Que todo mundo tá pensando Não, ele pensa algo Que ninguém tá pensando É, é impressionante E vai ter mais um segmento Movendo isso É impressionante como Esse Drew é engraçado O Drew, o Drew Gulak, né? E o Enzo lá Ficou todo bobão No backstage Mas seguindo o show Iremos ter ali O Finn Balor, né? Lembra que semana passada Eu falei pra vocês Que o Finn Balor Tava só tapando o buraco E que como ele enfrentou O Bodalas na semana passada Era capaz na seguinte Ele enfrentar o Kurtz Exxon Exatamente isso que aconteceu Novamente Pegaram o Finn Balor Pra ser tapa o buraco E dessa vez Ele enfrentar o Kurtz Exxon Enquanto o Bodalas Ficava de manager Ou seja Estão colocando ele Pra, tipo Não tem Demis, certo? O Bodalas e o Kurtz Exxon Aparecia pra copiar o Demis Então alguém precisa suprir ali A ausência do Demis Pra se envolver Com o Bodalas e o Kurtz Exxon Eu coloco o Finn Balor Que tá sem plano nenhum Pra você ver, cara Como que decaiu o Finn Balor Tipo Não vai disputar O título universal Esquece Não adiantou nada Aquelas indiretas Que ele fez pro Vince Não adiantou nada, né? Já vai ser ali Kane ou Brownstrawl Qual os dois Que a gente vai comentar Daqui a pouco E agora ainda Tá pôr no buraco É assim Eu não sei aonde Vai chegar o Finn Balor Tá complicado assim Eu acho que vai ser O próximo vídeo De domingo agora Porque domingo Eu tô fazendo vídeos De opinião Só que temas específicos Já um superstar específico, né? Eu vou começar A comentar sobre o Finn Balor Acho que o tema do vídeo Vai ser Finn Balor tem potencial Para enfrentar Brock Lesnar Porque Assim Depende muito Do que o Vince Tá pensando por ele Talvez Não é que o Vince Queira dizer Que o Finn Balor Não tenha potencial Pra ser campeão universal Talvez o que ele queira dizer É que tipo Se for pro Finn Balor Disputar o título Ter a revanche dele Pelo título universal Que seja com outro adversário Sabe? Porque se for o Brock Lesnar É óbvio que ele vai perder pro Lesnar E Pela diferença dos físicos ali É óbvio que ele vai ser escoachado Então Você como fã do Finn Balor Você prefere que o Finn Balor Quando for disputar o título universal Vá com chances reais de vencer Ou seja Enfrentando um homem como o Seth Rollins Aquela vez Enfrentando Um The Miz Enfrentando Um Samoa Joe Ou você prefere que ele vai enfrentar o Brock Lesnar Mesmo sabendo que ele vai perder pro Brock Lesnar Sabe? Você prefere que ele vá disputar o título Quando ele tem chance de vencer Ou quando ele não tem chance nenhuma de vencer Só vai lá pra ser escoachado Eu se fosse fã do Finn Balor Eu ia preferir que ele ficasse sem title shot agora Pra depois ele receber uma mais fácil E aí ser campeão Agora Aí vocês decidem entre vocês Eu vou comentar melhor sobre isso Acho que no vídeo de domingo Pra vocês entenderem melhor Mas enfim Ele foi e lutou com o Kurt Zaxon O Bull Dallas e o Kurt Zaxon Tentaram até atacar ele Antes do combate Não jantou nada Finn Balor venceu E é isso Sem rivalidades ali E é isso Agora não sei o que vão aprontar com o Finn Balor Talvez semana que vem Role ali um combate dele Pelo título intercontinental Pelo menos Matar o shot com o Roma Porque esse A não ser que fosse uma range cap Poderiam aprontar uma dessa Kurt Zaxon e o Bull Dallas Range cap contra o Finn Balor Semana que vem Eu não duvido Só pra enrolar mais Outra coisa que tá ficando até parecida Com a situação do AJ Styles Na SmackDown Só que o AJ Styles ainda tem uma hal Pra rivalizar Embora ele só enfrente os maraginhas O Finn Balor aqui Enfrenta o Bull Dallas e o Kurt Zaxon Mas não tem um Demis por exemplo Pra rivalizar Então tá muito chato isso Mas ok Bom E pra você ver né Aí você vê que Isso é só um segmento De Raw ali Qualquer No SmackDown É envolvendo simplesmente Os caras que estão No evento principal Os caras do título mundial Sabe Pra você ver O nível dos dois shows Enfim É Beleza Bom Aí depois lá no backstage Tava o Kenny Mandando uma mensagem Pro Brown Strow Dizendo que É Eles dois Não são humanos Normais Eles são diferentes E que Primeiro naquela noite Ele iria provar Que ele é um Melhor monstro Da WWE O único monstro Da WWE E depois Ele iria entrar Na rota Pelo título universal E ir atrás Da besta encarnada E conquistar O título universal Da WWE Mas em seguida então Seth Rollins Contra Shemes O primeiro ali Combate Desses Seis que estavam Envolvidos No segmento inicial Do show E rolou então Seth Rollins Contra Shemes E cara O combate me surpreendeu Viu Achei que o combate Ia ser curto Tosco Mas não O combate foi bom Do Seth Rollins E do Shemes Talvez de nível Pay Per View Assim Não vou dizer Nível de meio Event Mas um combate Inicial de Pay Per View Já seria do mesmo nível Eu gostei muito Tanto do Shemes Como do Seth Rollins A forma como Os dois conduziram Bem a luta E é impressionante Como no SmackDown Você vê que o Jimmy Jeyuzo tem um bom Entrosamento com o New Day E no Raw O entrosamento Também do Seth Rollins Do Diembro Contra o Shemes E o Cesaro Também é muito bom E é embora Seja muito repetível Uma coisa Tem que criticar Tá muito chato Já esse negócio De ficar O Cesaro e Shemes Envolvido com o Seth Rollins E o Diembro Mas desde quando O Seth Rollins E o Diembro Estava brigado Eles estão sendo Envolvidos ali E só fica Nesses caras Sabe Tipo É que também Não tem tanta opção Não tem como Vai você usar Hoje um look E a Luz E o Carl Anderson Porque já era Os caras viraram Vendedor de camiseta Viraram ali Os caras Do Black Fighter E não tem outra tag Não tem outra tag E riu Tipo Teriam os Hard Boys Se tornassem riu Mas o Dieff Hard Lesionou Então É complicado É complicado Também falar Sobre isso E É isso aí O Seth Rollins Depois venceu O Shemes Mesmo sentido Do joelho Porque tipo O Shemes ficou Atacando o joelho Na antiga luta E o Seth Rollins Voltou a Atuar naquele estilo Ai meu joelho Ai meu joelho Ai meu joelho E ganha mesmo assim Fazia tempo Que não fazia isso Mas voltou a fazer Agora eu espero Que eles não façam Isso mais vezes não Tipo Esse negócio O Seth Rollins Estava sentindo o joelho Já perdeu um pouco Assim também da graça Não precisa ficar Fazendo isso mais vezes Porque pô Chega né Já começaram a fazer Isso lá em 2015 Quando ele lesionou o real Ai no começo desse ano Voltaram a fazer isso De novo Tipo Chega um pouquinho Para Ele já recuperou Não precisa mais voltar Com essa história de joelho Tenta trabalhar outra coisa Sei lá Trabalha o braço dele né Que ele machucou o braço Não sei Enfim Primeira vitória Então Seth Rollins Depois Iriamos ter ali então O combate lá Dos Cruzeways Tava lá o Drogula Igual um político Com roupa de político Ali Crachá E Fomos lá para o combate Dos Cruzeways Outro bom combate Dos Cruzeways Como está sendo Os últimos Que tiveram Nas outras semanas E esse aqui Foi até que Engraçado no final Porque o Seth Rollins Vocês sabem Toda vez o Seth Rollins Bate na trave Sempre faz os golpes Finalizador Mas alguém aproveita Joga ele para fora E quase que acontece A mesma coisa Ele tinha feito Acho que o golpe Lá no Mustafo ali Se eu não me engano E aí Quem veio e jogou ele para fora Dessa vez foi o Daivari Só que aí Ele conseguiu impedir O Daivari Seguiu o combate Ele fez o finalizador No Daivari também Aí depois Seguiu o combate Ele fez o finalizador No Tony Lee também Nossa Ele fez um monte de finalizador Lá Se esforçou para caramba E aí finalmente No final Conseguiu vencer o combate Cedric Vai lutar com o Drugula Aqui para ser Desafiante do Enzo Amor Legal porque o Cedric Estava merecendo Essa chance Faz muito tempo já Desde a época Que o Neville Era campeão A gente já falava Que o Cedric Merecia ser o próximo Desafiante dele Que retornou da lesão Desde antes da lesão Ele já estava merecendo Um pouco Depois que voltou Da lesão Está merecendo também Mas Ao mesmo tempo Ficou com dó Porque eu acho Que ele vai vencer E estava merecendo Só que o Drugula Que também está merecendo O Gula Que é muito legal Mas eu não sei Para mim tanto faz Qual dos dois ganhar Eu vou torcer para o Gula Mas o Cedric Também já faz tempo Que estava merecendo Só que vamos lá O Enzo Amor Vai ganhar Independente se for o Gula Ou o Cedric Eu duvido Eu duvido muito Que o Enzo Amor Vai ganhar Ainda mais se for Para o Hidio Itami Que está chegando aí Chegar como Twinner Por exemplo Ou o Babyface Ele deve enfrentar o Enzo Ele deve enfrentar o Enzo Calar a boca do Enzo Então eu acho Que o Enzo Vence de qualquer maneira Independente de quem aparecer Para lutar com ele Então Vamos lá Vamos lá Vamos ver Mas legal Aí lá no backstage Estava o Drew Conversando com o Enzo E aí falou Ah bom Vai ser o Cedric Então Primeiro eu vou aparecer o Cedric E depois eu vou ganhar O título de você Né Enzo O Gula Por favor Me respeita Você acha que você está No meu nível De enfrentar a mim Você ganhou um combate E acha que está No mesmo patamar que eu Eu vou falar a verdade Sobre esse negócio De powerpoint E quando o Enzo Ia criticar esse negócio Do powerpoint dele É Eu esqueci Que a palavra que o Drew Colocou lá Para tentar adivinhar Já sei Eu acho que é Impressionante Ou Inovador Eu acho que foi inovador Que ele falou O negócio do powerpoint Ele aí É interrompido então Pela Naya Jax Né E aí o Enzo Vai lá conversar Com a Naya Jax Aí vai falar Ah como é que você está Ah estou de boa Então E aí beleza Beleza Então a gente tem a comunidade De se ver um dia De conversar um dia Né Mas eu já vi Você está ocupado agora A gente se vê depois Né Wes Beleza E aí então Ela tinha inclusive Elogiado lá Os powerpoints Do Gulak E aí o Enzo Foi e elogiou Também É isso que eu ia falar Eu ia elogiar Os powerpoints dele É muito bom mesmo E beleza E aí O Gulak Foi e saiu felizão Para lá Ah eu falei Que era inovador E tal Eu acho que era inovador É a palavra que ele quis dizer Né E o Enzo Ficou lá com cara De não sei o que Né É assim Está estranho isso O Enzo Tem hora que parece Que está apaixonado E tem hora que parece Que ele está Arrepiado Tá tentando Se livrar dela Da Naya Jax A Naya Jax Está afim dele Isso está na cara Mas Está estranho isso O que eu quero dizer é Será que o Enzo Amore Não está armando Só para a Naya Jax De alguma forma Ajudar ele Será Eu não duvido Eu não duvido Que o Enzo Amore Esteja fazendo Eu não duvido 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 De forma alguma Que ele esteja Só armando Para a Naya Jax Dar ajuda a ele Nos combates Que a gente conhece Como que é o Enzo Amore Mas pode ser mesmo Um romance vizinho Ali do Enzo Amore Com a Naya Jax Né Nossa Mas que casal Hein Tipo O Enzo Amore E Naya Jax O Garnin Zé Aquele cabelo O visual dele Todo zoado Pra caramba E a Naya Jax Toda grandona Mano É muito estranho É muito estranho isso Mas tudo bem O Enzo Amore Para quem não sabe Na real Até pouco tempo atrás Namorava a Liv Morgan Do SmackDown Aquela baixinha E tal Aí beleza Tipo Até um casalzinho Bonitinho Mas Né Jax e Enzo Amore Tudo a ver Tudo a ver Enfim Mas seguindo Então o combate Cesaro Contra Roman Reigns Na semana passada Eu tinha elogiado Que o Rother Houve bastante combate Bom E nessa semana Não foi diferente Mais um bom combate Pelo título intercontinental Cesar e Roman Reigns Um combate Muito bom Lembrou aqueles combates Que o Cesaro fazia Em 2015 Sabe Quando ele começou A ter tire shots Lá Pelo título americano Do John Cena Não sei se vocês lembram E aí ele lutava com o Seth Lutava lá com o Owens Lutava com o John Cena Lutou com o Roma também E novamente Um combate Do mesmo nível Como que o Cesaro Luta Pra mim Cesaro É um dos tops Melhor western Da WWE Pra mim É Eu não sei Quem que eu colocaria Em primeiro Eu acho Que eu coloco Styles Em primeiro E depois Ele já Em segundo Aí depois Eu coloco Zen Aí eu coloco Oys Aí eu coloco Neville E aí eu coloco Rollins Aí vem o resto Lá Pelo menos no main roster Que eu estou dizendo Aqui né Mas velho Ele é muito Bom Cesaro O estilo dele É muito rápido Veloz Nossa É muito bom Cesaro Césaro Inclusive Eu fico falando Cesaro É mimimi Porque é uma hashtag Antiga Que eu fazia Pra dizer Que o Cesaro Sempre pipoca E ele de novo Pipocou Impressionante Porque mano Toda vez Pode ver Quando parece que vai Quando parece que empolgou Agora vai Cesaro Agora vai Ele vai lá E perde combate Mas é tipo Seguindo quem febre Não é dizendo Que o Cesaro Não tem talento Pelo contrário Eu gosto pra caramba Do Cesaro Pra mim o Cesaro Podia ser ali O novo top guy Da empresa Que seria sensacional Mas aí tem gente Que até hoje Eu comecei essa hashtag Desde 2015 Até hoje Até o dia de hoje Que os caras ainda acham Que é porque Eu sou hater Mano Pelo amor de Deus Você viu um cara Deu um tapa Na cara dele Se eu ver pessoalmente Véio Cala a boca Véio Cala a boca Como eu não gosto Do Cesaro Você tá louco Um dos meus favoritos Não gosto do Cesaro Cala a boca E aí rolou esse combate Nossa Foi muito da hora Foi muito da hora E velho Tá de parabéns Não só o Cesaro Mas o Roman Reigns Vamos ser sinceros O selling do Roman Reigns Eu já elogiei em outras ocasiões Mas o selling do Roman Reigns Continua Perfeito O cara leva os golpes Parece que ele morreu É sério Veja essa louco Parece que ele morreu Os golpes que ele recebe Tem uma hora que o Cesaro Jogou ele pro poste Geralmente quando o cara Cai no poste ali Ele beleza Ele vai devagar ali E tal Nem parece que machucou O Roman Reigns Foi de um jeito pro poste Que eu achei que tinha quebrado o ombro ali O cara joga o corpo inteiro Ele é louco da cabeça Vai se lesionar E por dar o assomino Doidão Aí beleza Rolou o combate Tomou uns uppercuts loucos Lá do Cesaro Só que no final Claro Aplicou o Spear E venceu a luta Uma coisa que eu tenho que deixar clara aqui Eu gosto do Spear do Roman Reigns É o meu Spear favorito Eu gosto até mais do Spear do Roman Reigns Do que o do Edge Mas eu vou falar uma coisa pra vocês O Roman Reigns tem que tomar cuidado Não foi o caso dessa vez Ele fez o Spear certo Mas tem alguns casos Que quando ele vai dar o Spear Ele acaba batendo a cabeça No peito do adversário E o Spear De preferência Você não pode ir com a cabeça no adversário A cabeça não pode acertar Então O que acontece é o seguinte O Edge já machucou o pescoço Por causa disso Ele batia muito a cabeça ali E forçava Então o Roman Que usa mais impacto ainda Do que o Edge Pra dar os Spears Tem que tomar cuidado Porque velho Vai dar ruim Se ele ficar acertando muito a cabeça Vai acabar lesionando o pescoço O Spear é legal O problema é se ele fica acertando a cabeça Isso aí vai encurtar a carreira dele Ele tem que tomar cuidado Mas muito cuidado Na hora de fazer esses Spears Principalmente em caras grandes Em caras gordas Isso tá acontecendo muito Então é complicado Vai acabar causando um problema Se ele não Arrumar isso Por exemplo Nesse Spear que ele fez O Cesaro não teve esse problema E venceu a luta Então seguiu como campeão Intercontinental Mais uma defesa do Roman Reigns Assim Eu falei pra vocês Que eu não concordava com ele Como campeão Intercontinental Mas pelo menos Essa ideia De fazer desafios abertos Tá me fazendo aí Aprovar até esse reinado dele Porque é igual Eu falei pra vocês Beleza Poderia estar o Finn Battle Com o título? Poderia Poderia estar o Samuel Joe Com o título? Poderia Poderia estar o Rollins Com o título? Poderia O Roman Reigns já não vai ganhar O título universal da semana? Vai Nem precisava estar ganhando O título intercontinental agora Mas Se ele tá fazendo Desafio aberto Desafio aberto é uma coisa que eu gosto Desde quando o John Cena Começou lá em 2015 E eu tenho que tirar o chapéu Se ele continuar assim Todo o Roll defendendo o cinturão Todo o Roll fazendo esses bons combates Tá de parabéns Mesmo você sabendo que o Roman Reigns Vai defender na maior parte das vezes É legal Porque aí você dá espaço Pra outros caras Terem tal shots ali Mesmo que eles vão perder Mas pelo menos ele demonstra Um pouco de talento ali E tem um certo espaço E que continue assim Até o Royal Rumble Acho que lá pro Royal Rumble O Roman Reigns pode perder esse título Pro desafiante dele Que aí pode ser o Samoa Joe Pode ser o Miz Pode ser outro cara também ali Pode ser até os caras do Shield Quem sabe Vai saber o que vai acontecer até lá E é isso né Bom E aí seguindo o show Iriamos ter então A entrada da Asuka né A Asuka iria ter um combate ali Novamente contra a Alicia Fox Só que quando a Asuka entrou A Alicia Fox não veio E quem veio na verdade Foi o Absolution né A Paige A Mandy Rose E a Sonia Deville E aí elas falaram lá Pra Asuka Que Por que será que A Alicia Fox não veio ainda né Vamos ver no backstage Foi mostrar lá A Alicia Fox Sentiu meio uma dor ali Porque foi atacada No backstage E a Paige continuou E falou que Nas últimas semanas O grupo iria lá Aparecia Dava o recado Pra Paige E sair do ring Mas parece que Perdão Pra Asuka sair do ring Mas parece que A Asuka não tinha Entendido ainda E aí então Elas falaram Que elas iam ter que Ali meio que Tentar fazer isso De novo né Teriam que intimidar A Asuka de novo Então As três foram ao ring Pra tentar tirar A Asuka do ring Pra bater na Asuka Só que a Asuka Conseguiu bater nas três Bater na Paige Bater na Mandy Rose Bater na Serenade Até que as três Aproveitaram de vez Quando a Asuka Estava fazendo A Asuka Lucky Na Paige E foram pra cima Da Asuka ali Pareciam que Eu consegui Dominar a Asuka Também Até que veio O roster inteiro O inteiro Feminino do Raw Foi lá na Jax Foi a Alicia Fox Tava a Asuka Já no ring Foi a Alexa Bliss Foi a Dana Brooke Foi a Sasha Banks Foi a Mick James Foi a B Foi todo mundo lá Pra cima Da Absolution Deram uma zona Absolution Que correu do ring Ou seja O time do Raw Tá unido ali Eu não vou dizer Face e Turn Mas pelo menos Estão fazendo uma aliança Pra derrotar esse grupo Até Alexa Bliss Pode ser também O início Da Face e Turn De Alexa Bliss Eu não descarto isso Porque a Alexa Bliss Mesmo quando estava Como o Rio Ela vinha tendo Apoio do público O público estava Começando a gostar dela Embora ela tenha Alguns outros defeitos Querendo ou não Alexa Bliss É uma das mais queridinhas Atualmente Na WWE E foi um dos destaques Desse ano Você gostando dela ou não Teve dois reinados Pelo título Perdeu poucas vezes Fora que também No começo do ano Já foi campeã E eu vou fazer Inclusive o top Mulheres Desse ano Eu só estou esperando O Clash of Champions Pra fazer esse vídeo Porque é o seguinte A gente pode ter lá Uma troca de campeã Da Natalya Ganhando de novo o título Ou a gente pode ter Mesmo o casting Da Carmela Se tornando campeã Então eu estou esperando Só lá Pra montar esse top Divas do ano E aí Eu vou trazer pra vocês Vocês que vivem cobrando Ah Traz divas Ah Vamos fazer vídeo de divas Faz vídeo das mulheres Ah Espera Espera que vai ter Então é isso aí Agora É como eu falei Não teve ainda Combate De equipes Do Absolution As três Lutando contra outras três E se for ter Quem vai fazer Essa equipe Do Ralee Vai ser a campeã Alexa Bliss A Asuka E mais uma Tipo uma Sasha Talvez Seria o tipo mais forte Eu acho Sasha Alexa Bliss E Asuka O problema é que Fica muito apelão Então apelão Que o Absolution Já ia perder No primeiro combate Que iriam fazer Porque a Asuka Não vai perder Ali dessa forma Duvido muito Então Eu acho Que não vai ter Asuka nesse time Eu acho que deve ser algo Talvez envolvendo Alexa Bliss Que é a campeã E aí Coloca mais duas Bailey e Sasha Talvez Eu não acho que Mick James Empolgue tanto assim Pode ser isso Alexa Bliss Bailey e Sasha Asuka contra as três Vai atrás de outra coisa Rivalizar com outra coisa Não sei Mas a Asuka Tá sendo também envolvida Nessa rivalidade Esse que é o problema Problema entre aspas Por estar sendo envolvida Eu acho meio difícil A ficar de fora Não sei que a Absolution Consiga lesionar ela Mas bom No backstage do show Tava lá então O Kurt Angle E aí ele é interrompido Pelo Jason Jordan Que vai lá pedir desculpas Pro Kurt Angle Vai lá falar Desculpa Eu tava muito no calor Do momento Eu semana passada Acabei me precipitando Pressionando você Eu não devia ter feito aquilo E tal Aí o Kurt Angle Tudo bem Ok Beleza Aí você pensa Não agora Beleza O Jason Jordan Reconheceu que tava errado Tudo certo Tudo ok Aí o Jason Jordan Vai e comete a mesma coisa De sempre né Mas como é que você Não me dá uma chance Contra o Samuel Depois do que ele fez Depois do que ele fez Com o Shield Como é que a gente não lutou ainda Como é que você pode fazer isso Como é que você vê E aí o Kurt Angle Pera Para Pelo amor de Deus Olha o que você tá fazendo De novo Não vou te dar uma chance Para com isso E aí então o Jason Jordan Vai falar Tá bom Pai Ou deveria te chamar de Kurt Aí o Kurt Angle Já fica aquela cara De burro castigado E beleza E vamos então Pro combate Do maluco Jim Ambrose Contra o destruidor Samoa Joe Primeira vez que eles iram lutar Se não me engano né Só que antes do combate Começar Apareceu o Jason Jordan Lá Do mesmo forma que o Samoa Joe Tava na semana passada Pra ficar sentado Na rampa Assistindo tudo né E aí aconteceu lá O combate do Ambrose Contra o Joe Mas aconteceu lá O Ambrose lutou lá Até que equilibrado Com o Samoa Joe Mesmo sendo um pouco Mais fraco Que o Joe Digamos assim E aí o Joe Começou a chamar lá O Jason Jordan De bastardo né Isso irritou o Jason Jordan Que foi lá então Na rampa do ring Querendo bater lá No Samoa Joe O juizão não deixou Aí então o Joe Se distraiu O Jim Ambrose Tentou vencer o Joe Tal ali Mó equilíbrio E aí o Jason Jordan Tentou invadir o ring O juizão começou A discutir com ele E com isso o Jim Ambrose Tinha feito um dive album né Em cima do Samoa Joe E foi pra contagem E era pra ter vencido Só que o juiz Não tava lá pra contar O que eu achei estranho Cara é que o dive album É tão escroto O do Jim Ambrose Tipo não é aquele dive album Que o cara tá deitado no chão Ele vai lá e faz um dive album É o cara de pé Aí ele vai e pula Dá um pulinho Sabe Não é nem um dive Dá um pulinho ali no Joe O Joe vai caindo até antes né O corpo do Joe É como se fosse um colchão Ainda mais ele que é gordo Um colchãozão Com o cotovelo do Embrose Tipo não tem impacto nenhum E aí ele consegue ali Fazer com que fossem Os golpes principais Do seu arsenal Ao ponto de que ele iria vencer Se não fosse o juiz ser distraído Tipo faz outra coisa Faz um suplex Faz um super kick Mas mano Esse dive album aí Pelo amor de Deus Não usa esse golpe Como golpe principal não É um golpe muito caricato cara Nada a ver esse dive album E aí beleza Aí o juizão quando voltou O Joe já tinha dado o kick out Bom O Jim Ambrose ficou bravo Porque ele percebeu Que o Jason Jordan Que atrapalhou tudo Foi lá pra fora Pra ficar encarando O Jason Jordan Igual cachorro né Ficaram os dois ali Se encarando sem parar O Jordan tentou fazer Um suplex no Ambrose Mas aí o Joe foi E fez um suicide Ali em cima dos dois É impressionante né O Joe gordão pra caramba Consegue fazer suicide Meu Deus do céu E aí aproveitando E aí aproveitando disso Jogou o Airplane do ring Fez o Coquina Clutch Botou o Ambrose Pra dormir E venceu a luta né Samoa Joe vencedor Bom Legal O Joe venceu o Ambrose Já venceu o Rolls também Já venceu O Roma O Joe venceu o Shield Já parou pra pensar nisso? O Samoa Joe venceu o Shield Meus amigos Samoa Joe venceu o The Shield É impressionante É impressionante O que esse destruidor Vem fazendo Claro que todas as vezes Que ele venceu Foi com ajuda Mas venceu Vitória é vitória né É Bom E aí você vê Que o Jason Jordan Atrapalhou de novo O Samoa Joe Mas dessa vez Atrapalhou o Ambrose Eu não sei se o Ambrose Irritado Vai querer descontar No Jason Jordan De alguma forma E o Samoa Joe também Eu não sei se de alguma forma Ele vai querer bater No Jason Jordan ali Atacar o Jason Jordan Por ter tentado atrapalhar ele Ou o Jason Jordan Vai tentar atacar o Samoa Joe Por ter atacado ele Alguma coisa vai acontecer aí O Jason Jordan Vai fazer alguma cagada Nessa história Eu tô prevendo isso Ele vai fazer alguma merda aí Eu não sei cara Pro Royal Rumble Já com o Miz Eu acho que vai ter retornado Poderiam fazer o Roma Colocar o título Se ainda estiver como campeão Claro Contra o Jason Jordan Já que tá envolvido nisso Samoa Joe Já que tá envolvido nisso E o próprio The Miz Quando retornar Faz um combate de quatro fatais Roma The Miz Joe E Jordan Faz um combate de quatro fatais Entre eles ali Aí ela tem uma forma Por exemplo Do Roma Não se perder cinturão Sem sofrer o Pink Fall Já que eles querem Proteger o Roma Até chegar na Vesomeno Pra enfrentar o Lesnar Pelo título universal Né É Bom No backstage também Tava a Dana Brooke Lá conversando com o Titus E o Apollo Cruz E parece que a Dana Brooke E parece que a Dana Brooke Entrou numa aliança ali Pra se unir A brand do Titus E vai fazer ali Parceria junto com o Apollo E tal E antes tinha o Tozal Aqui por sinal Cadê o Tozal Cadê o Tozal Sentir falta do Tozal Nem apareceu mais no show Sumiu desde quando Viu o título Que coisa né E beleza Bom Aí já veio o Braun Strow Rapidão Porque ia ter o combate Com o Kane Naquele evento principal Rolou o combate com o Kane Um combate Tava ainda até que Interessantezinho O Kane fazendo o Chokeslam O Braun Strow Fazendo o Chokeslam Mas aí eles vão Pra fora do ring E aí de novo Fora do ring Ficaram um tempo demais O Braun Strow Acabou quebrando o Kane Na barricada Mas aí os dois Ficaram mais de 10 segundos Fora do ring E acabou por empate Acabou o combate Mas não abrigo Os dois continuaram Se batendo após o combate Usaram cadeira Usaram esses steps Pegaram mesa Até que No final O Braun Strow Conseguiu segurar o Kane Fazer um Running Power Slam Na mesa E quebrá-lo lá né Saiu por cima Teve até um momento Lá onde o Kane Levanta rapidão Igual o Undertaker fazia Quando tá caído Levanta meio Do nada O Braun Strow Copiou E isso até assustou o Kane E é isso Assim Não seria ruim Se fosse no evento principal Eu acho que de novo Fazer isso no evento principal Terminar da mesma forma Que tá terminando As outras vezes Foi desnecessário Faz isso na metade do show Ou no começo do show Foi legal o empate Porque eu acho Que com esse empate Espero Eu Que por isso Que tem esse terminado empate O Kane e o Braun Strow Sejam os desafiantes Do Lesnar Os dois Não só um Os dois Então poderiam ter feito Isso no começo do show E aí no decorrer do show O Curtinho avisa Que vão ter dois desafiantes E já fica marcado Então pra semana que vem O Brock Lesnar O Brock Lesnar O Brock Lesnar retornar E responder sobre isso E o Brock Lesnar Vai estar na semana que vem No Raw Eu acho que deve ter algo Como o Brock Lesnar Junto com o Poema Poema falando que gostou Da apresentação do Kane E do Braun Strowman E o Brock Lesnar Que enfrentar os dois De uma vez Um combate triplo no Royal Eu gosto da ideia Porque assim O Braun Strowman Teria mais uma tal shot Que seria legal Só que ele não Como ele não vai Ganhar do Brock Lesnar Eu acho muito difícil Porque o Brock Lesnar Deve enfrentar mesmo O Roman Reigns Pelo título universal Na U.S. O Mania Eu também não queria ver O Braun Strowman Perder de novo Apenas com o F5 De novo ser descredibilizado E perdendo pro Brock Lesnar Mais uma vez Agora se você coloca O Kane nessa luta Você deixa mais interessante Tanto em termos de combate Porque combate tripla Sempre melhor do que um Quer dizer sempre melhor não Mas a maioria das vezes É melhor do que um contra um Além de que por ser tripla Sem desqualificação Vai ter alguns spots Mesa quebrada Barricada quebrada Cadeira usada Estreos steps Sempre fica interessante Fazer isso E o Kane está lá Para sofrer pinfall Ele não tem problema Sofrer pinfall Já o Braun Strowman tem Então ele vai estar lá Para isso E o Kane vai ter Uma tal shot Isso que é legal também O Kane já Com 50 anos Vai ter oportunidade De disputar um título Não vai vencer Mas vai estar disputando Então isso é bacana Para o Kane E dá meio que uma apimentada Um combustível a mais Para receber a rivalidade Do Kane com o Strowman Colocando o título Em jogo ali Com mais um cara Com a besta encarnada E o Brock Lesnar Vai simplesmente Estar mais disparado ainda Olha a sequência Do maluco Ele foi lá Vamos pegar Desde 2015 Desde 2015 Bateu o Undertaker No Hell and Cell Bateu o Ambrose na Vassomania Bateu o Range Orchard no SummerSlam Aí depois ganhou Do gol do Berthiano Ganhou do Samojo Ganhou do Roman Reigns Junto com o Joe Junto com a Strowman Ganhou do Strowman Ganhou do atual Campeão Mundial O AJ Styles E aí vai ter ganhado Do Kane e do Braun Strowman E depois vai enfrentar o Range Então cara É patamar muito alto Que vai ficar o Brock Lesnar Depois de vencer esse combate Então eu acho que Beleza Acertaram legal Pegaram ali Adversários que tem potencial Para enfrentar o Brock Lesnar Juntaram os dois E vão dar o Tauro Shot Para os dois Espero que seja isso Espero que seja isso Se for só um Vai ser um erro grave Ainda mais se for o Braun Strowman Que merece Tauro Shot Mas não merece Perder de novo Para o Brock Lesnar E aí não vai ganhar Do Brock Lesnar agora Se não ganhar o Nover Você não vai ganhar Agora no Royal Eu acho muito difícil né Aí só falta falar isso Se ele for lá e ganhar também Isso aí é só o que faltava E o Kane Beleza Kane contra Lesnar Até é algo interessante Mas é o Strowman Perder para o Kane Porque se for para o Kane Enfrentar o Brock Lesnar É porque de alguma forma Ele vai ter vencido O Braun Strowman Em algum combate Que eles vão ter aí novamente Alguma rematch E aí Pô Perder para um cara De 50 anos ali e tal Não sei se é tão legal Para o Braun Strowman Pelo menos ele fica livre De perder para o Lesnar Mas aí perde para o Kane Que é pior Então espero que sejam os dois Desafiantes Espero que seja esse o anúncio Para a semana que vem né Mas comenta o que você achou De tudo isso galera Deixa o like E se inscreva no canal Até a próxima E fui